Polêmica em torno de casamento gay neste sábado leva autoridades estaduais e federais à Santana do Livramento. Polícia prende suspeito de botar fogo na casa de torcedora do Grêmio envolvida em episódio racista. No primeiro debate das eleições 2014, candidatos a vice-governador do Estado deixam satisfeitos os estúdios da TVE. Ministério Público promove audiência para discutir descumprimento do Estatuto do Pedestre na capital. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O movimento tradicionalista gaúcho informou que o local em Santana do Livramento, onde será realizado neste sábado o casamento coletivo, incluindo o de lésbicas, não é um CTG. E por isso não tem vínculo com a entidade. Não é só em Santana do Livramento que as opiniões se dividem. A proposta de um casamento coletivo, incluindo um casal gay, em um ex-CTG da cidade da fronteira oeste, ganhou espaço também em Porto Alegre. Um debate com diferentes visões. Não é correto, né? Porque só tem dois tipos, é homem e mulher. Terceiro sexo não existe. Eu não sou contra o casamento homoafetivo de casais gays, enfim. Mas eu acho que tem local. Eu acho que o CTG não é um local adequado. As pessoas estão tendo preconceito sobre isso. Então eu acredito que se na religião, em determinado lugar, um casal pode fazer isso, eu acho que duas pessoas também poderiam se casar. Se pegar um casal, se tu vai em qualquer religião, eles vão se casar. Então por que duas pessoas não podem? Isso é preconceito perante a sociedade. Para quem é especialista em história do Rio Grande do Sul, não há motivo para tanta polêmica. Este pesquisador ressalta que a celebração vai acontecer neste sábado em um clube particular. Não sou contra o casamento gay. Aliás, não é casamento. É homogamia. União, homo quer dizer igual. De duas pessoas de igual sexo. O que aconteceu? A juíza, não sei por que cargas d'água, desrespeitou um clube particular que tem normas, normas que tem determinações para fazer um casamento gay. Por que ela não fez um outro clube? Este integrante da ONG Nuances, que luta pelos direitos de gays, lésbicas, transexuais e travestis, aponta que episódios de discriminação e intolerância devem ser rechaçados. E ainda destaca a presença de autoridades na cerimônia, depois de toda a repercussão do caso. Esse casamento coletivo que tem a participação desse casal de lésbicas acaba proporcionando esse espaço que eu acho que a gente tem que aproveitar para discutir o preconceito que essas pessoas sofrem ainda na sociedade. É evidente que dentro da cultura gaúcha e tal, alguns setores eu acho que tem uma certa resistência da presença de gays e lésbicos nesses espaços. E isso talvez tenha causado também esse incidente lá em Santana do Livramento. Então acho que ainda é algo a se discutir e a tentar superar essa questão no Estado do Rio Grande do Sul. Ainda nesta edição a gente traz mais informações sobre essa história. E já foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto que regulamenta a chamada Lei Kiss, estabelecendo novas normas de segurança e prevenção contra incêndios. Os municípios têm prazo de um ano para se adequar ao texto. O fato que originou a mobilização da Assembleia Legislativa e do governo para fixar parâmetros mais rígidos na prevenção foi a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. O incêndio que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro do ano passado causou a morte de 242 pessoas. A nova lei diferencia as precauções conforme o tipo de edificação. Temos várias faixas com relação à periculosidade. De 1 a 6. Por exemplo, a Boate é uma faixa 6. Então ela exige mais de quem vai instalar, vai criar, vai fundar uma Boate, uma casa de show, do que, por exemplo, um escritório de contabilidade ou um escritório de advogacia. Então, para isso, a lei foi fundamental a ser criada. O que é verificado primeiramente no plano de prevenção, que é no papel para nós fazermos uma análise. São os itens mínimos de segurança que hoje, pela nova legislação, precisa ter, no mínimo, falando genericamente. São os extintores, saída de emergência e a sinalização e iluminação de emergência. Isso são os itens mínimos. A multa, quando não cumprido todas as notificações, ou por prazo, ou por falta de sistemas, emitido uma multa. E nós temos multa leve, média e grave. R$ 1.000, R$ 1.500 e R$ 2.000. E no caso de não haver nenhum item já ter sido notificado, ou risco iminente à vida, é feita a interdição. Assista no próximo bloco. Candidatos a vice-governador do Estado deixam a TVE satisfeitos após primeiro debate das eleições 2014. Música